48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Hoje eu sou o Parque Gamer na área, eu tô ajeitando a câmera, tá aqui? Não liga não. Aí, ninguém viu nada, ninguém viu nada. Fala galera, voltamos aqui de férias, ontem, hoje eu já postei, ontem eu já postei vídeo, então já voltamos de férias, tem um praxinho aqui, peraí, peraí, vai embora. Eita pia, estamos aqui nos Pintares, para jogo, estamos aqui nos Pintares galera, e eu baixei um mapa aqui, muito doideira. Eita trem do cacete, ó. Então galera, vamos aqui começar a nossa pequena viagemzinha aqui. Tá, então estamos aqui fazendo essa pequena viagem aqui, vamos aqui. É, eu não coloquei os caminhões aqui, eles já nascem aqui, então é assim mesmo, eles já nascem ali. Não sei, olha a carreta isso aqui. Caraca, moleque. Vou postar aqui, porque eu quero pegar aqui outro caminhão. Chegar disso. Chegar aqui na bagaça aqui. Quero pegar esse caminhãozinho, para! Quero pegar esse caminhãozinho, eu não testei ele ainda, eu só peguei o da cisterna ali. Eu não tinha pegado esse caminhãozinho ainda, só tinha pegado a cisterna aqui da frente aqui. E galera, vamos dar uma olhada no mapa aqui. Tá aí, ó. Espera aqui, engasguei. Então tá, ó. Aqui é o seguinte, aqui é o objetivo, aqui é o combustível, aqui é a garagem, e aqui é a madeireira. É, é todas essas partes aqui, assim, né, dessa cor aqui, é rio, aqui tem as montanhas, e a estrada, que é difícil. Eu tô engasgando, eu bebi água, agora tá um calor do cacete. Eu, eu vou ter que ir lá para a garagem. Deixa eu ver aqui, eu vou voltar aqui, no menu principal, porque eu acho que eu comecei errado. No float, sim. Simulação não, casual. Vamos lá, então. Eu quero ir lá para a garagem, que eu vou mexer no caminhão. Vou pegar o outro caminhão. Esse caminhão aqui. Onde a gente nasce do lado objetivo, tá, galera? Então, eu tô demorando demais. Ah, não tem jeito. Eu preciso da garagem, mas vambora. O que que é isso aqui? Nada. Para, trem. Polante doido da pega. Então, vamos andando mesmo aqui, vou passar aqui no pé do objetivo ali. Vou dar um ladinho aqui no bagulho. Aí, ó. Eita, muda a câmera. Vai, vai. Vai sim mesmo, assim, tá muito louco. Então, galera, lembrando aí. Tamo aí com três minutos de vídeos. Vou falar isso logo antes que eu esqueça. Passa no novo canal de games aí, de live, né, na verdade. É o canal de lives que eu tô fazendo. Pra... Pra gente se divertir aí... Online, né, gente? Ai, gente, entendeu? Vou ligar o bloqueio diferencial aqui. Para! Ai, ai! Vambora! Eu vou passar... Ai, xa, nem vai, ó. Atolou. Atolou o carretão atrás. Esse carretinho é difícil. Eu... Eu vou com a cisterna mesmo. Eu vou com a cisterna. Então, com esse caminhão aqui mesmo, que ele é um pouquinho mais forte. É um pouquinho melhor. Vambora aqui, então. Esse aqui é um caminhão um pouquinho melhor. Ele é um pouquinho mais rápido. Mais forte, né? Então, gastamos quatro minutos de vídeo à toa aí. Então, eu vou cortar por aqui, que é menos barro. E tem um caminhão ali. Por acaso, tem um caminhão. Quem deixou esse caminhão aí. E esses caras da empresa é foda, hein, velho. Deixa o caminhão do meio do nada, aí. É... Galera, eu quero saber se vocês estão gostando aí dos vídeos. Eu tô tentando modificar. Ah, não! Trava, não! Tô tentando modificar pequenas coisas aí. Não sei se vocês estão percebendo agora. Essa voltinha da câmera, já... Eu mudei, eu coloquei esse negócio de pedra aí de novo. É... Eu não tô colocando o da tela inteira, porque a tela do jogo fica pequena. Então, não dá pra vocês verem. Tô modificando muito as mãos. Tô mexendo demais as mãos hoje. Ali é o objetivo. Volta. Ali é o objetivo desse mapa aqui, que é bem difícil. Então, vamos lá, então. Ele não é difícil pela parte de terra. Nossa, porque a mão na boca deve ter dado um eco aí, que vocês nem imaginam. Porque a mão assim, ó, deve ficar muito alto. Nossa, deu até o meu ouvido, que eu tô com headset, entendeu? Então, deu até o meu ouvido. Mas, é o seguinte. Esse mapa aqui não é difícil pela... Pela... Dirigibilidade... 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 Na terra. É mais difícil, porque tem muita água. Então, até você achar um caminho de terra que vai até o lugar que você quer, é meio impossível. Então, tem muito caminho de terra, caminho de água. E... E... É fundo. Eu travei o caminho numa água ali. Vamos lá, caminhãozinhos. Tem que ir. Eita, caminhão lerdo. Vamos, caminhão. Vamos. Vamos embora, vamos embora. Aqui pra aqui. Eita, bicho doido. Ó, tem uma subidinha aqui agora. Vou desativar tudo. Vamos ver se ele sobe sem nada. Sem o... Todas as rodas e sem o... Diferencial. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tá em primeirinha, porque ele se caminhar um pouco fraco em velocidade. Ele é forte em puxar assim. Ó, já não vai, já. Já tá travado, já. Vai ligar o 4x4. É, 4x4 é jeito de fazer, tá? É. Todas as rodas aqui. Diferencial. Agora eu não tenho... Esse cachorro me ama, né, cara? Olha aí. Toda vez. Só quando eu tô gravando que ele faz isso. Me ama. Não tem jeito, né? É... É assim mesmo. Vamos embora. Se na massa também tá ferrado, tanto que ele ia me morder. Olha aí o que tinha ali. Tem um barrancão lá. Opa, pedrinhas. Pedrinhas, pedrinhas. Eu estouro pedrinhas. Ó, tem uma lagoa aqui já. Eita. Bote na árvore. Ah, tá duro a direção. Eita, peguei. Deixa eu ver aqui o momento de onde eu tenho que ir. Ó. E quando você tá andando assim, galera. Tipo, ele vai rasgando assim. Não vai... Você não tem que descobrir o camuflado aqui, entendeu? Eu vou chegar na madeireira. Deixa eu marcar aqui. Eu vou chegar na madeireira e quero vir pra garagem. Vai ter que se vir por aqui assim. É aqui. Caiu na madeireira e quero depois... Ir na garagem. Na garagem. Mas lógico que eu não vou na garagem desta vez. E então... É... Vai ficar um pouquinho... Eu vou devagar aqui. Vou devagar aqui porque posso bater aqui. Então vai ficar bem ruim. É, galera. O link está na descrição aí. Baixem aí. O meu canal novo. Meu novo canal de lives. Não, o meu novo canal novo. É um canal que é de um amigo meu. Ele daí... Eu que cuidava. Daí ele parou de fazer vídeo. Eu descuí todos os vídeos que tinha lá. E tô fazendo agora pra... Pra ser feliz. O canal de lives é que esse canal aqui meu não pode ser feito lives. Ele... Ele tomou strike. Não pode fazer lives. É... O meu não é igual nostalgias. Pode levar... Se eu levar mais um strike eu tô fora. Ele não. Ele pode levar seis que tá dentro. Fica estranho isso aí. Vambora assim mesmo. Deixa aí. Quero esse negócio aí. Vambora. Estamos com dez minutos de vídeo. Vou tentar chegar... Eita, peguei. Falta um monte. Tentar chegar mais ou menos ali. Perto da... 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 Da madeireira. Mas eu com certeza não vou pegar nada. Porque eu preciso ir na garagem. Vou fazer mais vídeo aqui desse mapa. Olha aí. Nossa senhora. Se fosse um pneu de verdade eu tinha que cortar ali. Agora chegou o rio, galera. Agora... Agora... Vai pegar o negócio mesmo, hein. Chegou o rio. Vamos acelerar essa bagaça. Dá um início que vem pela frente. Parece que na segunda ele fica mais devagar. Parece que na segunda ele fica mais devagar do que na primeira. Não entendo isso. Então, mano. E agora? Eu corto pelo lado. Então, cara. Eu não sei se eu vou pelo lado. Parece que não tem estrada também. E aqui também não. Senão eu não ia voltar. É, galera. Acho que o negócio é irreto mesmo. Vamos embora cruzar esse... Esse mundão velho sem porqueira. Pô, trava aí não, mano. Tá tudo ativado. Você já vai travar logo no começo. Ih, essa carreta, mano. Essa carreta é muito ruim, velho. Olha. Essa carreta é muito ruim. Para! Para! Vamos puxar aqui mesmo. Só para sair dali. Puxa caramba. E aí, tá bom. Ah, senhor. Ele tá ativado, fez o desgrama. Caramba, não vai sair daqui mesmo. Vou puxar esse desgrama aqui. Ih, eu acho que ferrou. Puxa para trás, mano. Bora, puxa para trás. Puxa, galera. Não vai ter como passar aqui, mano. Então, vai ter como passar aqui mesmo. Bom, precisa estar ligado. Dá uma ligada aqui no mapa. Ó. A gente já andou até aqui. A gente já andou até aqui, assim, no momento aqui. A gente já andou até aqui, assim, no dia de estrada. Não teve nada de ruim até aqui. Mas só que chegou aqui e evacuou, entendeu? Então, daí eu vou ter que vir daqui até aqui, mais ou menos. Para mim conseguir entrar no jeito máximo, né? Isso aqui é bloqueado, porque eu preciso de quatro pontos de garagem. Eu não tenho a outra garagem. A que eu posso ir. Entendeu? Então, daí cerra um pouquinho. É... Essa garagem aqui parece ser... Esse caminhão. Parece ser bem difícil de chegar nele. Mas parece que ele é bom, porque ele deve ser um negócio aqui para liberar essa garagem. Então, aí fica muito difícil, né? Eu já cheguei até aqui, assim, mais ou menos. Na outra vez, eu vim até aqui, vim reto aqui. Cheguei até aqui, assim, mais ou menos. Daí chegou aqui, o caminhão afundou. Fez um monte de coisa. Depois eu vou estar tentando, mas parece que aqui é rio, ó. Até aqui, assim, é rio. Para cá, assim. Então, parece que não vai ter muitas coisas aí. Mas eu vou finalizando por aqui. É... Espero que vocês tenham gostado desse mapa. Eu vou deixar o link na descrição aí para vocês. Eu vou estar deixando também o canal. Meu novo canal. Passem lá. O caminhão vai destruir, não tem problema. Não tem como tirar ele daqui. Não tem como tirar ele daqui, então... É isso aí, então. Passe lá no meu canal. Vou deixar o mapa aí. Vou deixar a page também. Quando eu for fazer live, eu vou... Eu vou deixar aí na descrição a page. E eu vou estar falando lá quando eu for fazer live. Provavelmente essa semaninha vai ter uma livezinha lá. Então, fiquem espertos aí na page. É... Então, é isso aí. Vai deixando seu like aí já. Vou capotar aqui só para acabar com o resto mesmo. Aí, o caminhão foi abaixo. Já não tem mais nada que está contando. Mas é isso aí, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem até a próxima e... Tchau! Anotinho!